Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui com mais uma roda de conversa da China. E o nosso convidado de hoje é o Hugo Albuquerque, que é jurista e editor da Autonomia Literária. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre marxismo chinês, tema super relevante do meu ponto de vista, um tema central sobre China também do meu ponto de vista. Vamos ver o que o Hugo tem para dizer para a gente. Então, Hugo, se você quiser se apresentar um pouquinho e já falar alguma coisinha sobre o tema, à vontade. Bom, gente, meu nome é Hugo Albuquerque, eu sou editor da Autonomia Literária. Pesquiso já desde muito tempo questões relacionadas ao marxismo. E tenho formação na área de direito, na área de direito constitucional, que é uma outra coisa. E tenho meu labor aqui como editor também, pela Autonomia, que inclusive vai publicar mais coisas sobre China. Um deles é o Estrela Vermelha Brilha Sobre a China, o Red Star Over China, do Edgar Snow, que foi a primeira entrevista que o Mao concedeu para a mídia ocidental. E nesse conjunto, nesse meio tempo, eu tenho me interessado mais e mais por questões ligadas à China. Claro que questões que transbordam para alguém com a minha biografia, que é o desenvolvimento do socialismo lá dentro, e que socialismo é esse, e qual o entendimento de marxismo também. Isso leva a gente a tentar entender o que é esse marxismo que foi lido em matrizes tão diferentes. O primeiro ponto aparente é uma estranheza, como a China, tão distante, uma cultura tão antiga e sólida, pôde absorver o marxismo e aplicar. Que absorção é essa? Que aplicação é essa? E isso leva a uma outra questão. Que cultura chinesa é essa, não é? Que China é essa? Um país que muitas das suas províncias têm o tamanho de um país. Estava editando agora o Red Star, estava terminando a finalidade... Estou terminando ele, tem uma parte que fala sobre Shang-Chi. Então, a gente começa a discutir Shang-Chi. Shang-Chi tem população de um país, tem quase a população da Alemanha, e várias línguas e dialetos ali dentro. E uma história tão antiga que nasce ali, justamente em Shang-Chi também, no Vale do Rio Wei, que é um dos principais afluentes do Rio Amarelo. Então, de repente, a gente toma esse choque. O que é essa China? Uma primeira questão, e até uma questão metodológica, é... Como é que o Marx foi traduzido para o mandarim? Quais conceitos os pioneiros do marxismo na China, e isso é um fenômeno do século XX, utilizaram? De onde veio isso? Por exemplo, quando o Mao escreveu da contradição, o que está escrito ali? É contradição? O que é contradição? O que está ali? Isso nos leva, isso nos interpela, a pensar, olha, isso não é Marx sendo traduzido para o francês. Isso não é Marx sendo traduzido para o português, onde você recorre a fontes em comum, inclusive palavras em comum que você pode trazer do alemão para o inglês, termos, neologismos que podem ser cunhados para traduzi-lo. A gente está diante de uma coisa, de uma cultura que tem a sua enorme história e que tem bases totalmente diferentes do ponto de vista linguístico, do ponto de vista da escrita e do ponto de vista do pensamento. A gente olha Mao Dung, analiticamente vai lá o que significa cada ideograma daquele, lança escudo. Foi Marx que criou isso? Não. Foi Hanfei Zan, filósofo da escola legalista. Por que esse termo era usado? Porque antes das traduções de Marx para o mandarim, havia todo o movimento da escola aristotélica japonesa. E isso é um marco importante para a gente começar a entender a questão do marxismo na China. É como o Japão, com a abertura dele no século XIX, ele vai traduzir o pensamento ocidental. E dessa tradução do pensamento ocidental, rapidamente ele se confronta com o pensamento ocidental contemporâneo, que, surpresa, tem trazido à baila temas que contradizem esse pensamento mais antigo. quando a gente tem Hegel, quando a gente vê Spinoza, quando a gente vê Marx, a gente tem uma iconoclastia verdadeira em relação ao pensamento que os japoneses estavam descobrindo de uma maneira sistemática ali, naquele momento em que o Japão, com a Revolução Meiji, ele está se abrindo para a Ásia, se tornando um centro de referência na própria Ásia, invertendo aquela relação histórica de superioridade e supremacia cultural da China sobre o Japão. É um momento onde mais e mais membros da elite chinesa se voltam para o Japão para tentar entender o que está dando certo no Japão e o que não dá certo na China e vão estudar no Japão, o que até então era uma heresia, era algo inimaginável. É a China que passa pelos abalos no século das humilhações. É a China que se vê acossada pelo colonialismo num cenário que não é muito auspicioso, já do século XVII em diante, sob a dinastia Manchu. Uma dinastia estrangeira, em certa medida bárbara, ainda que empossada nos termos chineses, mas que não é uma dinastia propriamente chinesa, o que sempre gerou choques de toda a natureza. Como se não bastasse os problemas ligados ao Qing, a gente tem o fenômeno do colonialismo europeu chegando na China nos anos 1840. Esse é o cenário histórico que a gente tem. E muitos pensadores japoneses, como Tetsuro Inui, traduzindo Aristóteles. Como é que você vai traduzir com tradição? Um Inui da vida vai recorrer à filosofia chinesa antiga. Por quê? Porque são bases comuns. A filosofia do Japão é a filosofia da China nesse caminho. Então, ele vai usar um termo de uma parábola do Hanfei Zan sobre a lança e o escudo. O vendedor que vendia um escudo que era impenetrável por todas as lanças do mundo, mas que vendia a lança que penetrava qualquer escudo do mundo. E, uma vez interpelado, o que aconteceria se aquela lança fosse usada contra aquele escudo? ele fica perdido. O Inui usa Mao Jun em japonês para traduzir a ideia de contradição em Aristóteles. Ele vai criar, por exemplo, usar a ideia de uma lei de embate por evidências, o Ben Shouhou, que é traduzido em chinês como Bien Jian Fa. Então, os chineses estão traduzendo desse caminho que os japoneses estão desenvolvendo para tentar entender o pensamento filosófico ocidental clássico. Quando Hegel chega, os japoneses também se defrontam com uma ideia muito curiosa. Bom, de repente, a gente está contradizendo nossa tradição, recorrendo a uma filosofia tanto mais ocidental que propõe a univostade do ser, a contradição fora do sujeito, isso tudo é incrível, a gente tem que se modernizar por aí. Mas tem um cara que é recente no Ocidente que está falando o contrário, que é um contrário à filosofia ocidental tradicional e, ao mesmo tempo, se coaduna muito mais com as linhas de pensamento orientais. É daí que a própria palavra dialética, essa tradução possível para a nossa dialética, o Ben Chorro do japonês, se torna estranha quando a gente está falando da dialética do Hegel. Lei de Embate por Evidências, porque o que ele está propondo como dialética é uma outra coisa, que, em certa medida, o termo dialética abarca nas línguas ocidentais. Mas a tradução proposta para o Aristóteles ali já se mostra insuficiente, mas é mantida, porque é uma tentativa de tradução conceitual. Os chineses vão pegar tudo isso no meio do caminho. A tradução muito veloz e a apreensão da filosofia ocidental tradicional, escolástica, Descartes, Kant, mas vão pegar também a entrada no Japão de Hegel, de Marx e vão tratar de traduzir e estudar isso muito rapidamente diante da decadência não apenas da dinastia Qin, como do sistema monárquico. Então, de repente, a China traz e a China vai ter duas grandes linhas de pensamento possíveis ligadas à Revolução Republicana, que é, de um lado, uma tentativa de modernizar a China que está ligada ao que é feito no Japão, uma mimese da filosofia ocidental tradicional, uma apreensão maior, inclusive, do cristianismo na China do que no Japão. O Japão apreende muita coisa da China no século XIX, mas a cúpula do Guomindan está muito mais ocidentalizada que a cúpula do poder japonês, tanto é que a cúpula do Guomindan se converte ao cristianismo metodista e vai pensar, ao mesmo tempo que fala num certo nacionalismo, nacionalismo nos termos ocidentais, porque nunca se pensou nacionalismo na China, até pela forma que a China se via no mundo na era imperial. Então, paradoxalmente, a ideia de nacionalismo na China é uma ideia estrangeira, pensar a nação nesses termos. e é um processo de ocidentalização. Do outro lado, vem um caminho muito forte desses intelectuais que vão ter acesso, primeiro, ao estudo no Japão, mas também vão procurar entender o que é o ensino ocidental e o pensamento ocidental e vão caminhar por outro turno. Vão olhar ali os socialistas, vão olhar o que é o Marx, o que é o Engelsson propondo, o que é esse movimento social-democrata, o que é essa luta objetiva contra a descolonização que os interessa. E isso é patente, inclusive, com jovens chineses que vão estudar na União Soviética, que passa por um processo revolucionário bem-sucedido. E, junto disso, temos aí um fenômeno que vai se tornar muito importante para o comunismo na China, que é a grande figura protagônica do mal, mas o mal não vai ser um sujeito do caminho soviético, na forma como ele apreende, nem uma pessoa que vai ser alguém que se volta ao Ocidente, inclusive porque ele não teve oportunidade de estudar lá. Ele é uma pessoa que vem de Hunan, no sul do país, e se converte ao marxismo. Isso me parece um hiato. Como é que alguém, fora dos círculos mandarinescos, que não tinha propriamente essa ligação, com isso dar o Japão, no Japão para modernizar a China, ou ir até a Europa para modernizar a China, essa pessoa chega até o marxismo. Por um detalhe, pela retomada de algumas escolas de pensamento chinesas, que são, ao meu ver, dialéticas, como todo pensamento chinês em alguma medida é, mas dialética e materialista. Sobretudo, uma figura como o Wang Fuqi, o Wang Shuanshan, pelo epíteto dele, que foi alvo de muito interesse na província de Hunan, onde ele era natal, desde o século XIX, porque era um pensador dialético, materialista, ligado à resistência anti-manchu, e que foi sendo retomado ao longo do século XIX, e que, com a Revolução Xinhai, que traz a república para a China, isso desperta um enorme interesse para jovens como o Mao, que sai do interior de Hunan e vai estudar em Xanshá. E aí, qual é o grande desafio para uma pessoa que se debruça ao estudo de Fuqi e ler Marx, do ponto de vista da sua gramática, daquilo que é trazido de Marx, daquilo que é traduzido? Não é tanto, mas isso dá, sem dúvida alguma, um acento mais elevado para o processo de significação que o Mao empreende em relação ao marxismo, esse marxismo que surge como o segundo caminho para essa modernização chinesa, uma modernização que passa pela ideia não de que o Japão se deu bem por conta da modernização, mas por conta de um arranjo da geopolítica internacional que o favoreceu, que, de alguma maneira, o recebeu e não recebeu a China, e que a China deveria pensar relações de classe, deveria pensar a relação do povo do campo, pensar a sua relação no mundo, e isso não é uma mera tarefa de varrer a cultura antiga e aprender com os ocidentais para desenvolver melhor o que havia ali na China. Era necessário, mais do que isso, confrontar uma ordem material na qual a China era prejudicada, que nem que a China acenasse, ela seria, de alguma forma, recebida. Não era esse o projeto do mundo capitalista e do imperialismo internacional para a China. E isso vai tornar o marxismo a via vitoriosa na China. Também porque ela desenvolve uma via estratégica e tática muito bem sucedida. Ela consegue, no campo de batalha, levar vantagem contra o Guomindan, que, do ponto de vista da cultura chinesa, é ele muito mais estranho à cultura do que o marxismo e da maneira como o marxismo, no caso, chinês, ele passa a se relacionar com os camponeses, com a tradição e a maneira que isso obriga o comunismo chinês para se sair bem sucedido, trair a tradição soviética e se desvencilhar dela. sobretudo quando a gente leva em consideração as lições que foram tiradas da derrota em 1927, quando quase houve uma revolução socialista na China, que é dirigida desde o exterior pelo Comitê e fracassa. E Mao sublinha o fracasso que foi em 1927 do ponto de vista de suas lideranças insistirem em uma linha ocidental que nada tinha a ver com a China. O que, em último caso, é a negação do marxismo ele mesmo, a negação do materialismo e a aplicação de uma forma idealista daquilo. E Mao, se afastando mais ainda do Ocidente da União Soviética que vai aproximar mais o marxismo dele próprio. Nesse sentido, a gente vai ter um caminho que responde a algumas questões que ficam em aberto. Claro, Mao vai se basear, jovem Mao vai ser um leitor de Manfucci, mas ele seguirá ao longo da sua vida e olhará com mais atenção o Daoísmo, que é um item da tradição chinesa que o Anfucci basicamente ataca. Ele interpela tanto o Daoísmo quanto o Budismo por duas razões. Ele não admite um caminho, o Anfucci não admitia nesse sentido ele é mais materialista que Mao, um caminho que culminasse com o silêncio, o caminho não é nem o silêncio, o caminho não é o silêncio como interpretação do Nirvana e o silêncio e o caminho também não é o vazio ou o virtual. Numa crítica dele a Lao Tzu. Mao, no entanto, vai fazer esse caminho da leitura dos dialéticos materialistas chineses, mas vai lê-los a contrapelo e a luz da dialética radical que está presente em toda a construção do Taoísmo. Nesse sentido, como um dos autores aqui abordam, quando a gente está falando em filosofia chinesa, a gente tem a noção do Tom Bian, que a gente não pode confundir, não é o Bian, na verdade tem uma homofonia aí, é Bian mesmo de mudança em chinês, não é o Bian de embate, é outro ideograma e é Tom de passar mudança. Ainda que esse conceito da filosofia chinesa não traduza dialética, nem traduza devir atualmente, nem seja a tradução de devir nos textos budistas, e isso é um ponto que eu preciso colocar também, o Tom Bian é uma chave que deixa bastante claro que o pensamento, grande parte das linhas mestras do pensamento chinês, já passa por uma ideia de transitoriedade, de transformação de devir e não de univocidade do ser. Toda construção que passa pelo Daudetim, tudo isso diz respeito à ideia de que a contradição está no sujeito. Aí, seria Hegel, então, um chinês meio que acidental? É esse daqui, gente, eu vou até copiar o que está aqui. Eu até tinha preparado uma apresentação que eu acabei nem, aí é ruim de colocar aqui. É isso daqui. Isso é Tom Bian, de devir. Aquele livro lá que tem da dialética chinesa é muito bom, mas, às vezes, a falta do ideograma dificulta a pesquisa. E o Bian de Enfá, que, na verdade, vem do japonês. É assim que se escreve isso atualmente em Kanji. É o Ben Chorô dos japoneses, que tenta explicar aquela dialética antiga dos gregos. O Tom Bian, ele vai dar esse tom, só que tem um outro ponto, é Bian de mudança, que tem um outro elemento importante no pensamento chinês, que é a maneira como os chineses fizeram com o budismo. Não é só o marxismo que ele é recriado à luz de uma gramática própria chinesa antiga. A gente tem um elemento importante no hinduísmo, na filosofia védica de um modo geral e no budismo, que é isso daqui. Baava. Vocês sabem o que é isso? Baava é o termo, é uma das expressões de ser em sânscrito. Tem sat e baava. Baava dá origem ao verbo to be, por exemplo. Os povos arianos do norte da Europa têm um verbo ser que vem de baava e a gente tem um verbo ser que vem de saat. Mas a ideia de ser dos alemães, dos russos hoje, infelizmente, é a nossa, que é o ser num sentido concreto. Por conta da apreensão da filosofia greco-romana, pelos alemães e pelos russos. Mas baava é uma ideia que poderia ser traduzida também como devir, porque a ideia de ser que é transitório, de caminho, por exemplo, de devir mesmo, de transformação, ao contrário do outro ser que é o ser sat da ordem literal, eu sou. e a baava vai ser traduzida como iô, ter, em mandarim. E vai ter um significado técnico no budismo. Ora, mas aí vai estar assim na Wikipedia? Vai, mas vai estar iô, entre aspas, budismo. Porque não é o verbo ter no sentido pleno, não é no sentido literal, é ter no sentido dialético também, porque a filosofia, as filosofias indianas são dialéticas, ao modo do Hegel, ao modo do Marx. Hegel leu isso? Leu. Ele fez uma leitura boa? Não. Hegel tem textos terrivelmente orientalistas, onde ele está, leu de orelhada e vai polemizar em relação ao pensamento oriental, mas ele apreende algumas questões da filosofia oriental que ele usa para resolver outro grande revolucionário do pensamento ocidental, que é o Spinoza. E o Spinoza vai construir uma filosofia que é inequivocamente afim ao pensamento indiano. Já fiz live sobre isso, tem um enorme diálogo que o Spinoza ou desenvolveu paralelamente por conta própria ou deve ter tido acesso a alguma fonte hindu antiga e constrói o pensamento dele naqueles termos. Tem uma série de aporias que o Spinoza deixa, morre jovem. E Hegel fala, tem até uma piada lá em Sorbonne quando os caras fizeram lá em 68 e os estudantes vão lá, Spinoza enraba Hegel. Enraba, mas no sentido da filosofia grega antiga, é a grega antiga, porque Hegel nunca negou que Spinoza era seu mestre. Essa patifaria da filosofia ocidental contemporânea de opor pós-espinozanos a pós-hegelianos é patifaria e vulgaridade do pensamento, porque Hegel foi Hegel porque ele citava Spinoza. E Spinoza não exatamente cita quem ele busca, ele polemiza com Descartes, cita alguns pensadores antigos, mas ele está em uma linha de diálogo com a filosofia oriental. E Hegel vai falar enormes besteiras na polêmica com Von Humboldt a respeito da Bhagavad Gita, mas ele apreende aquilo para resolver problemas do pensamento ocidental, sobretudo quando Hegel está diante das aporias do pensamento aristotélico. Dentre eles a condição do escravo, o que leva Hegel a desenvolver a dialética a análise empírica do processo de independência do Haiti e pensar a questão do escravo em Aristóteles que era contraditória nos termos da lógica do Aristóteles. Como é que o escravo sendo escravo não era humano mas só poderia ser escravo um humano? Repito aqui, como o escravo ao ser escravo estava privado da sua humanidade mas o escravo não poderia ser um cavalo, não poderia ser um boi, só poderia ser um humano a poder ser o cavalo. Que condição misteriosa é essa? Será que o Aristóteles não entrou em parafuso? O que o Hegel percebe é que o Aristóteles deixou uma ponta solta do pensamento dele ali que a condição do escravo só poderia consistir no seguinte que a contradição ela é interna ao sujeito. Aí o Hegel fala isso como uma grande descoberta e é tema de muita polêmica, muita disputa e também de muita afiliação na Alemanha da época dele. Porém, qualquer chinês olharia para esta coisa e falaria qual a novidade nisso? Qual é a novidade nisso, Hegel? Quer biscoito? Não tem, porque não é novo. Não é novo. O pensamento chinês está calcado nessa ideia. Depois Marx promove retificações no pensamento hegeliano, mas quando isso chega na China, ok, temos aqui uma base de conversa. É essa a base da historieta do marxismo chinês, uma história que ela se desenvolve a contrapelo e por acidente, mas a China vai acabar prosperando porque ela acaba desenvolvendo, ela acaba se afastando dos desvios idealistas e vai aplicar o Marx além do próprio Marx. Ou seja, vamos aplicar o materialismo e aplicar o Marx onde ele teria dificuldade de imaginar onde sua filosofia seria implementada, muito embora ele próprio, Marx, em 1850, antevisse uma revolução na China. Num famoso artigo dele chamado Deslocamento do Centro de Gravidade Mundial, que é um delírio quase literário, um ensaio que o Marx faz quando ele fala que a mudança do centro do mundo se operou com a descoberta do ouro na Califórnia, a construção do canal do Panamá que na época ficava na Colômbia e com a chegada dos ocidentais trazendo desordem e tumulto à China e com as reivindicações do povo chinês que já eram percebidas pelos jesuítas que lá estavam como socialismo pela natureza igualitarista que elas possuíam. Então é esse o caminho que a história do pensamento vai acidentalmente de leste a oeste e volta do ocidente para o oriente porque, meus caros, a Terra redonda que aqui chegamos. Vou abrir aqui um pouco mais para ouvir vocês e a gente segue mais alguns teminhas, tá bom? Muito obrigado muito pelo menos para mim é bem interessante os argumentos que você traz a narrativa que você apresenta para a gente então eu queria saber se o pessoal quiser fazer algum comentário se vocês quiserem fazer alguma pergunta à vontade se não eu tenho minhas perguntinhas aqui também minhas dúvidas aqui aberto aí para vocês gente vai lá Marco Olá muito boa apresentação eu fiquei com dúvida nessa parte da relação com o budismo o Bava e como ele dialoga com a filosofia já tradicional chinesa posso? Marco isso é uma questão muito importante para a China porque o budismo ele vai sendo apreendido por onde? Pelo antigo reino da Gândara que era a parte mais ocidental do mundo indiano atualmente a Gândara ficaria entre o norte do Paquistão e o Afeganistão é lá onde ficavam aqueles budas gigantes de Bamiã que o Talibã destruiu você se recorda ou sabe desse episódio e é por ali pelo oeste por onde hoje é o Xinjiang pelas rotas de comércio que o budismo chega na China mas o budismo ele chega na China e ele é trabalhado de uma maneira chinesa e os chineses que falam a língua não ariana vão traduzir os escritos em sânscrito ao seu modo o que vai trazer também uma discussão conceitual por exemplo de repente esse Fá que entra aqui em dialética ele também é usado para traduzir Dharma que já é um conceito muito complexo para a gente que partilha uma cultura ariana sendo que na língua portuguesa não há um radical o radical que dá origem a Dharma não deu origem a palavra alguma em português deu em russo por exemplo algumas palavras que tem a ver com fortificação ou sustentação vem dessa mesma raiz indo ariana mas isso não tem em chinês então como é que você traduz em chinês você traduz por uma palavra e ao mesmo tempo um conceito técnico com toda a sua carga semântica da história do pensamento chinês a gente olha esse ideograma aqui de de lei né o Dharma ele tem várias coisas ele é um ele é um caractere complexo ele tem água aqui do lado ele tem embaixo uma referência ao verbo ir a parte em cima diz respeito a uma besta mítica aquele unicórnio que diferenciava o bem do mal então metaforicamente aquilo que tende a ser justo a água ela é justa porque o copo pode estar torto ou pode estar reto mas o nível da água sempre está reto e isso não é uma observação prosaica como acaba soando em português a água tem um significado técnico profundo e muito antigo no pensamento chinês quais são os elementos o que é que significa Feng Shui por exemplo então a água não é só água então você tem um carácter complexo como o Fa que vem que tem água também na constituição do carácter e esse carácter com todas as suas implicações e discussões filosóficas vai ser usado para traduzir Dharma por quê? porque não tem Dharma mas o pensamento budista tal e qual as várias coisas que a gente digamos as várias escolas que a gente de certa forma limita e chama de hinduísmo são várias coisas diferentes que a gente chama de hinduísmo mas a filosofia indiana de um modo geral é uma filosofia que ela não gira em torno da ideia de transcendência como no cristianismo nas religiões do livro não gira gira numa ideia de que o ser não é unívoco né a identidade ela é a posteriori ela não é a primeira não é a priori o pensamento é desse jeito o budismo se constitui a partir desses termos mesmo sendo uma heresia para o pensamento hindu e ele é uma ruptura e ele chega com força na China mas ele é construído na China ao seu modo ao seu modo budismo chinês ele é uma reconstrução que vai além de uma mera tradução até porque uma mera tradução de qualquer coisa para o chinês não é possível e a China vai trazer vai juntar o budismo no primeiro momento um budismo altamente significado e simbolizado à luz do taoísmo a ponto de nirvana em algumas traduções ser traduzida por Tao que não é mais claro tem uma palavra para nirvana e tem até a própria discussão e às vezes a identificação da ideia de nirvana com silêncio no budismo chinês mas naquele primeiro momento de chegada do budismo o budismo ele é sincretizado ao taoísmo depois ele vai conseguir tomar uma autonomia filosófica ele vai se diferenciar mas ele não é nem o budismo que os chineses aprenderam com os gândaros nem é o taoísmo ele é uma síntese ele é uma coisa nova e claro junto disso o taoísmo junto disso o confucionismo junto disso o legalismo são bases e pilares do pensamento chinês e o legalismo isso que a gente traduz por legalismo que é o faqiao ele é uma escola de pensamento muito importante para a unificação da China e para a organização da China tal e qual isso interessa ao Mao e interessa ao Wang Fuchi que era leitor de Hanfei Zhe e quando o Mao vê que é o conceito do Hanfei Zhe que traduz a contradição e tem uma discussão sobre a contradição e não faria muito sentido realmente usar o Hanfei Zhe para traduzir a contradição do Aristóteles porque a contradição no dizer legalista estava mais próxima à contradição do Hegel do que a do Aristóteles então o Mao se interessa por tudo isso e vai desenvolver por ali mas vamos pensar que em quatro caminhos de pensamento na China o confucionismo em toda a sua complexidade os confucionismos os taoísmos os budismos e o legalismo que parece ser uma coisa menor mas é muito importante tudo isso de certa maneira dialoga mais com o marxismo do que a filosofia ocidental quadradinha então mesmo o budismo que tem sido retomado na China contemporânea ele contribui o Xi Jinping cita o tempo inteiro o budismo da dinastia Song aquela metáfora lá do tigre aquilo é lá do é de um monge budista chamado Faden lâmpada do Dharma que é um conceito também na filosofia hindu aí lâmpada do Dharma ficou aí Fá Fá é Dharma aí não é Fá ganhou um sentido próprio no budismo mas nem é mais o Fá dos chineses nunca vai ser o Dharma indiano claro que com o marxismo não é apenas que eles tenham criado o marxismo na China é claro que o marxismo ele tem pretensões universalizantes que ele se enraiza mais do que o budismo então mas é óbvio que tem dois caminhos que eu inclusive pontuei na numa fala que o Carlos estava presente lá na caixa de ferramenta que eu fiz junto com o Diogo e com o João Carvalho é que a coisa a coisa ela fica são duas ao mesmo tempo há um marxismo chinês como os soviéticos desejavam como os europeus imaginavam que pudesse ocorrer mas a civilização chinesa tal como ela é ela interpela a pretensão de universalidade muito comezinha do ocidente que o ocidente talvez tenha razão e hoje os chineses concordam com isso mas eles não concordam com a ideia de universalidade do ocidente de querer universalizar particularidades ocidentais que o ocidente julga que são elementos plenos para todo mundo então é essa interpelação do mal em relação a Stalin e ao pensamento marxista mais quadrado é não apenas criar um marxismo chinês mas um sinomarxismo e assim ele faz a disputa seja contra o pensamento reacionário chinês seja contra o marxismo que acredita numa universalização meramente formal que sem querer querendo contradiz a própria pretensão do marxismo de cometer um erro básico à luz do marxismo que é tentar universalizar uma particularidade enquanto particularidade a partícula só se universaliza quando ela se desparticulariza e esse é o problema prático que os chineses se defrontaram quando o 27 dá errado uma estratégia não camponesa de fazer uma revolução na China sem entender o que é a relação não do campo e cidade na China mas da relação própria do campones com a terra na China não sei se eu respondi essa sua pergunta mas assim lembrando Bava de novo Bava não tem tradução para o português Bava teria uma tradução exata para o inglês por exemplo Bava é bi porque bi não significa exatamente Bava porque os povos do norte da Europa não desenvolveram filosofia eles aprenderam a filosofia no primeiro momento com greco-romanos cuja ideia de ser é manca também porque para os hindus que eram mais sofisticados que os europeus você tinha os dois verbos a ideia de um ser transitório como dever e como estar o Bava compreenderia o verbo estar em português e o verbo devir e o Sat que é o nosso verbo ser e é o estar em algumas situações por alguma razão os povos arianos do ocidente eles são mais bárbaros então eles têm uma ideia mais simplificada de existência então uns povos seguiram a tradição da Bava e outros povos seguiram a tradição do Sat e depois esses que seguiram a tradição de um ser enquanto Bava eles acabaram aprendendo com os de baixo os mediterrâneos mas ainda assim restam reminiscências por isso que devir em alemão é verden que é o imperativo do verbo ser e é por isso que em inglês devir é becoming em inglês perceba agora no caso chinês você não tinha uma palavra para nenhum nem outro então eles recorreram ao Yô para traduzir mas é um Yô que tem um significado próprio diferente do do usual em chinês Belezinha Marco se alguém quiser se você quiser fazer mais algum comentário ou se alguém quiser mandar mais uma pergunta perguntar alguma coisa Marco eu só ia comentar sobre as escolas de budismo desenvolvedas na China se alguma influenciou mais na escola do Xuanzi ou olha isso é uma questão mais para quem pesquisa budismo mas assim é muito complicado a gente falar uma escola que ela criou mais tem um desenvolvimento mais geral de um budismo que ele é muito imiscuído do taoísmo que tem um segundo momento que ele vai se diferenciando esse momento que o budismo chinês ganha autonomia e busca se diferenciar é mais para o ano de mil da era cristã mesmo que aí você tem um budismo separado claro que se relacionando como o budismo como ele se relaciona mas no primeiro momento isso era uma bagunça muito grande agora tem inúmeras escolas budistas inúmeras como o confucionismo eu que estou aprendendo agora acho que todo mundo aqui está aprendendo um pouco mas confucionismo a gente fala o confucionismo peraí os confucionismos os budismos chineses o taoísmo que é um pouco mais inequívoco ele é um pouco mais assim mas claro que vai ter também mil pensadores que vão transitar por ali mas claro que as escolas de budismo da China vão influenciar o que é o budismo no Japão e no oriente menos na Tailândia que vai ter uma tradição um pouco diferente que aí já vai inclusive seguir outros caminhos do próprio budismo muito obrigado tudo bem gente então como ninguém vai mandar comentar alguma coisa eu queria comentar um pouquinho aqui comentar um pouquinho a fala do Hugo e tudo mais então bom do meu ponto de vista eu acho sensacional todo esse mapeamento que o Hugo faz tudo mais e eu percebo que não sei não é uma percepção assim bem inicial parece que agora no século 21 a figura do mal ou o legado do mal alguma coisa assim ele está entrando assim numa disputa assim maior o mal é isso ou o mal é aquilo ou o mal é não sei o que ou o mal é o próprio mal alguma coisa assim então o que eu percebo por exemplo é que no caso da China no caso geral século 19 século 20 21 então a gente tem ali no em 49 você tem ali vamos dizer assim um êxito frente ao imperialismo europeu e frente a dinastia tinha aquele sistema que eles não estavam não estava muito legal lá então o que que acontece você tem uma a mais recente do meu ponto de vista você tem a mais recente reunificação da China então isso daí pra mim é um vamos dizer assim aponta pro passo por um caminho de que essa figura do mal ele é alguém que traz de volta o vamos dizer assim aquele estado que estava querendo se fragmentar de novo ele mantém aquilo lá volta e mantém-se a estabilidade porque vai ter os seus sucessores depois né Tanchalpim por aí vai então o fato desse momento com essa figura aí vamos dizer assim com esse êxito aí do meu ponto de vista isso faz do mal uma figura que vamos dizer assim que como é que eu falo assim que afirma ao mesmo tempo aquilo que mais nega que é o próprio confucionismo na época vamos dizer assim da nova cultura tudo mais aquele movimento super anticonfucionista mas que ficou apenas muito conhecido como anticonfucionista pelos europeus que eles estudam mais eles monopolizam mais os pontos de vista sobre a China por exemplo se a gente for olhar pelo ponto de vista dos vietnamitas a filosofia chinesa ela é muito teórica se a gente olhar pelo ponto de vista dos europeus a filosofia chinesa ela é muito prática então tem tudo isso daí então pra mim hoje em dia olhando assim e fazendo vamos dizer assim dialogando com a minha própria pesquisa vamos ver se eu consigo concluir ela até o final do ano então o que você diria por exemplo pra alguém que tava vamos dizer assim com essa impressão aí porque assim eu vejo que você ressalta bastante o taoísmo o legalismo o como é que chama o budismo todos eles super importantes e super fundamentais no pensamento dessa figura aí e de outros também o Tio Tupai o como é que chama o AST e umas figuras assim né e tem mais um elementozinho aí também que eu diria que talvez seja relevante em todo esse processo aí também que é uma escola também chinesa clássica que também do meu ponto de vista dialoga super bem com aquilo que tava sendo feito na Europa também no século XIX ou seja vamos dizer assim a discussão marxiana vamos dizer assim da dialética que são os moístas lá da China antiga então os moístas por exemplo eles são a figura que pra mim vamos dizer assim o AST que é um cara que vai influenciar bastante o Mao ele recorria aos moístas também ele destacava todos eles no geral vamos dizer assim o próprio Mao o Mao nem tanto vamos dizer assim explicitamente não mas outros né como por exemplo o historiador lá esqueci o nome dele falhou a memória mas vários outros eles vão sempre buscar vão falar que o Lao e o Dranzi são ótimos exemplos de trabalhos de dialética da China antiga então você pode falar do Hanfei e tudo mais só que eles no geral deles eles mantiveram vamos dizer assim uma discussão que do meu ponto de vista é o que caracteriza vamos dizer assim o que é o geral do concessionismo dentro de todas essas variações e diferenças que é a relação a discussão vamos dizer assim a coisa feita na relação entre ética e conhecimento eles não abandonam a discussão da ética e o conhecimento eles até vamos dizer assim isso é um ser uma base vamos dizer assim por exemplo o Chão Chili por exemplo que é dessa época também é um dos novos concessionistas ou como o pessoal chama de concessionistas modernos outros chamam de novo concessionismo e tudo mais figuras que vamos dizer assim que que esse que eu ia falar enfim o que você o que você diria o que você diria para mim você acha que eu estou conflitando um pouco com a sua com a sua impressão ou você acha que não não é tão polêmico assim olha eu acho que esse conflito é uma questão um pouco complexa Carlos eu concordo discordo de uma parte eu diria o seguinte o o pensamento chinês ele é um pouco mais complexo nesse aspecto e o que o mal tentou inclusive para a própria China mas mesmo daquilo que ele conseguiu fazer com que permanecesse para a China atual é uma síntese muito sofisticada e uma síntese nos termos dele primeiro uma síntese não como um exaurimento do processo dialético o mal ele critica a luz da filosofia chinesa que o processo dialético não é um processo de encerramento porque se ele a síntese ela pudesse ser definitiva não teria dialética teria dialética como um acidente como uma ocasião então o mal ele realiza isso daí também até a medida em que ele é em certa medida também colocado em parte em segundo plano na China acho que tem uma retomada do mal acho que é muito mais complicado do que parece falar se o mal simplesmente se usou do marxismo como uma muleta e no fundo era a grande filosofia chinesa eu acho que ele fez as duas coisas ao mesmo tempo eu acredito que ele fez as duas coisas ao mesmo tempo no seguinte sentido de trazer o marxismo como para a China do mesmo modo que o budismo foi trazido para a China um dia eu acho que são os dois grandes episódios da história da China em que ela se abre a um pensamento de fora e ela se abre a um pensamento de fora porque ela vê qualidades e vê afinidades com aquele pensamento forâneo e vê a possibilidade de uma aplicação dos seus próprios termos para tirar a China de uma determinada situação em que ela vivia o budismo foi muito importante para a China se unificar e existir enquanto país unificado mesmo que caminhando em paralelo com o taoísmo e não foi à toa que os chineses se abriram para aprender e estudar aquilo como eles aprendem e estudam muita coisa mas eles não transformam aquilo numa meta ideologia uma ideologia no sentido raso num pensamento numa linguagem construir uma linguagem possível para aquilo na China e aplicar aquilo dali em alguma medida ocorreu com o marxismo nunca ocorreu com o islamismo apesar da influência do islamismo na China nunca ocorreu com o cristianismo apesar da influência do cristianismo na China mas ocorreu com dois elementos o budismo e o marxismo foram em grande medida apreendidos desenvolvidos publicizados no único termo que isso poderia se dar que é nos termos chineses os chineses eles poderiam aprender o marx de um jeito ocidental eles podiam simplesmente deixar de ser chineses mas para eles continuarem sendo chineses tem de ler o próprio nome do marx que estava aqui na chamada que você preparou é uma transliteração fonética do nome do marx o que está fazendo ali o caractere de cavalo maquete né mas eles apreenderam o marxismo como apreenderam o budismo ao seu modo mas eles realmente tem um grau de sinceridade nisso de trazer para dentro não é que ah, eles simularam o marxismo ali nos termos chineses sim, não mas simular aquilo em termos chineses implica em trazer grande parte do conteúdo do marx para lá com a linguagem local o que altera o que é o entendimento do marxismo mas também tensiona as estruturas de linguagem compreensão da linguagem do próprio povo da própria cultura chinesa cultura que se diz inclusive está lá o caractere de escrita também não à toa então há um tensionamento de mão dupla que implica em várias discussões né mas o próprio mal deu um cheque e o marxismo deu um cheque na China na seguinte maneira quando o mal ele leva a dialética enésima potência seguindo a boa tradição chinesa e a boa tradição do marx e do lênin em outras palavras ele está falando olha esse comunismo que eu estou defendendo aqui é um sistema da autoabolição de si mesmo de um processo dialético contínuo que no futuro eu serei ridículo e até Marx e Engels serão ridículos então isso faz com que paradoxalmente o marxismo não se torne efêmero na China mas ele ser trazido tirado do pedestal e aplicado à luz da imanência faz com que ele seja duradouro e esse é o grande segredo da persistência da sociedade chinesa uma cultura que saiu do Neolítico e não deu errado todas as culturas que nasceram no Neolítico em alguma parte do mundo elas deram errado a maior parte de quem está aqui ninguém aqui é um indígena puro o que aconteceu deu tudo errado os nossos ancestrais estavam em um determinado lugar no Neolítico e picaram a mula porque deu errado precisaram vir para cá e devem ter passado por mil lugares antes o caso chinês não é esse os caras desenvolveram uma cultura ali eles prosperaram se expandiram e estão lá até hoje entendeu e por que que eles fizeram isso porque eles sabem da própria transitoriedade que as coisas inclusive para elas durarem elas têm de ser colocadas em um patamar de transitoriedade a pretensão de eternidade tem por efeito tornar qualquer coisa finita e esquecível e eu acho que isso vale para o marxismo na China atual entendi é que para mim por exemplo do meu ponto de vista isso é vamos dizer assim para mim soa muito tradicional entendi a figura do mal Tan Xiaoping são pessoas são figuras bem tradicionais vamos dizer assim dentro desse dentro desse panorama que se apresentou aí né da adoção do budismo e da adoção aí do do marxismo alguma coisa assim e eu ainda suspeito que o próprio legalismo também é uma escola estrangeira na China que também entra na China e também vamos dizer assim aceita pela China também o estado de Tim ele era bem afastado das fronteiras ali e tudo mais só que isso daí é um negócio assim muito incerto não tem muita ponte para afirmar nada né mas fica isso é uma suspeita vamos dizer assim antiga né que eu já vi lá de um lugar aqui outro lugar ali e tudo mais então outra coisa também que eu queria comentar também não sei se você concorda não sei se você chegou a ver isso mais a fundo ou não é o seguinte o legalismo também assim é uma das escolas que o pessoal geralmente fala né outros colegas aí também me falam disso também e eu nunca concordei muito com eles também que é o que é que está na sinologia europeia você vê nos europeus repetindo isso daí que é o fato de que os legalistas os moistas sumiram do do período imperial e apareceram só nos dias de hoje quando assim é só ali no século XIX então por exemplo o Dom Dong Shu na dinastia Han é um pensador quando assim o pessoal não contesta muito que ele aderiu quando assim usou os conceitos do legalismo e tudo mais mas tem outro também lá no neoconfusionismo também todo budista todo não sei o que mas que eles também o Jushi também não abandonou vamos dizer assim o princípio legalista no caso lá seriam os três laços vamos dizer assim no Dom Dong Shu uma coisa assim também o próprio Fa o próprio conceito de Fa vamos dizer assim então isso daí por exemplo para mim é um vamos dizer assim é um é um diálogo entre três momentos vamos dizer assim em que para mim vamos dizer assim mostra o século XX vamos dizer assim ele vamos dizer assim confirma vamos dizer assim o esse vamos dizer assim a adoção desses desses conceitos do legalismo vamos dizer assim você acha que legalismo pelo menos daqui em diante e como está sendo esse governo do do Xi Jinping e numa das figuras que eu vi que você citou que é o Jiang Shikong o que você acha o legalismo você acha que ele vai vamos dizer assim se tornar ainda mais relevante vamos dizer assim nessa China do século XXI é o Jiang Shikong ele é um intelectual muito importante você imaginar tem Wang Huning no atual Politburo e a figura do Shikong como um grande intelectual fazendo diálogo com o ocidente também e fazendo uma discussão que eu acho um pouco complicada mas é interessante o que ele propõe quando ele está dialogando entre decisionismo e legalismo eu acho que o Shikong tem que tomar cuidado porque o decisionismo no ocidente ele está muito permeado por uma matriz transcendental pouca gente entendeu tão bem o direito no ocidente quanto o Carl Schmitt o prolegômeno sobre o conceito de direito que está no nomes da terra é seguramente um dos melhores textos escritos no século XX sobre o conceito de direito porém tem uma fantasia transcendental que faz parte do projeto político do Carl Schmitt que o Jan Shikong muitas vezes ele pensa vamos fazer uma leitura de Marx sem o messianismo judaico eu acho que nesse ponto o Jan Shikong ele tem equivocado porque na verdade o que salva o Marx é ele ser judeu ainda bem que o Marx era judeu porque os judeus como um povo classe conseguiam pensar uma ideia de comunismo que talvez fosse difícil para povos arianos que de um modo geral se organizam na forma de casta em qualquer lugar do mundo em qualquer tempo Índia Brasil Europa é assim que a gente se organiza os judeus se organizam como um povo classe isso permitiu de certa forma Marx e Engels pensarem para além daquelas estruturas do mundo europeu colocado que não eram só estruturas burguesas ou daquela época eram estruturas muito antigas e comuns aos povos arianos na medida que eles se sedentarizaram esperado esse ponto do Shikong eu acho que ele se interessa por um ponto válido no legalismo que é um realismo da decisão o direito enquanto decisão e a preocupação com o ato que é um aspecto mais materialista no Carl Schmitt do que no Kelsen e Tutiquante mas eu acredito que vai ter um peso na China atual porque o Xi e a turma dele grosso modo eles não são eles são a turma que são a esquerda da reforma e abertura né eles não concordam por exemplo o Deng Xiaoping de certa maneira era um centro daquilo que deu muito espaço para a direita e quase que a China cai mas não caiu e aí a coisa caiu no pensamento de Shanghai de integração com o mundo e de desenvolvimento das forças produtivas primeiro antes de uma organização daquilo eu acho que a crise de 2008 pôs fim ao modelo xangainês que vinha com Jean Zemin que teve uma grande importância como organizador do partido e o Rujintal foi um belo continuador da obra dele mas diante da inércia dessa linha diante da crise de 2008 a ala do Xi Jinping se impôs talvez incontornavelmente no curto prazo não foi por conta da crise da Covid é porque eles se mostraram mais capazes de reagir e responder a desafios de curto prazo quando o trem sai do trilho foi a crise de 2008 que foi o Trump que foi a pandemia agora está sendo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e isso traz é claro uma reminiscência do pensamento do lado do mal operador do Estado que vai buscar o Hanfeidzan como um sujeito que olha a gente tem de pensar que o Estado é organização a gente de certa maneira está passando por isso no Brasil a própria setores da esquerda estão de saco cheio de ficar discutindo princípios organização metas modelos de organização e tem uma galerinha cada vez mais nova pensando e os finalmente quando e como vai ser não dá pra gente ficar aqui discutindo a morte da bezerra o sexo dos anjos sendo que a gente não está falando naquilo que interessa e eu acho que o Xi Jinping é um pouco esse espírito na China né que não é uma volta ao mal mas é um afastamento do DEM então pra mim eu concordo porque pra mim por exemplo no final dos anos 90 essa esquerda aí né a esquerda da reforma eles aparecem com mais força ali no meio dos anos 90 final dos anos 90 mas meio estão começando a se organizar mais né chamada nova esquerda chinesa né Tai Jin Hua Wan Hui não sei se o Jan Shikong é dessa linha também que você falou né mais ou menos o Gan Yan também é outro cara também que o pessoal não fala muito mas o Gan Yan é outro cara também que ele é famoso porque ele falou que ele pediu vamos dizer assim que se funde uma república uma república socialista confissionista na China esse é um se alinha com essa esquerda aí mesmo essa que tá aí do Gan Xiaoping do Xi Jinping e tudo mais pra mim faz super sentido o que você tá falando você ia falar alguma coisinha? eu? é porque a gente tem a apreensão também do confucionismo que não é é o confucionismo rebelde do Anfuti né pois é viu aí eu já aí tem um detalhe aí que pra mim é um negócio que conta bastante o Anfuti ele é uma referência dos marxistas concordo super só que o Anfuti ele é vamos dizer assim pra outros marxistas também o o Jan Zaya que é o cara vamos dizer assim ele é o que ele é o precursor exato daí o Anfuti ele lê muito o Jan Zaya só que o Jan Zaya ele tá muito naquele ambiente budista vamos dizer assim o Anfuti ele já tá naquele ambiente assim antes já né caímos dinastia caiu por causa do budismo e do taoísmo só que no século XIX aí tem pra mim o ponto vamos dizer assim de tem pensado que o ponto de vamos dizer assim de o começo de todo esse século da humilhação e tudo que tá acontecendo hoje é o vamos dizer assim as guerras do Op e ali o A1 pra mim é um pensador vamos dizer assim marcante pra mim porque aquele cara lá ele vai ver tudo que tá acontecendo lá aqueles bárbaros entrando lá invadindo né vocês tem que comprar o que a gente quer vender aqui e vai ser na narra o negócio então tipo ele é o cara que vai pensar ele tem um tratado geográfico muito grande muito extenso e tudo mais ele pensa esse negócio que a gente chama hoje aí de geopolítica alguma coisa desse tipo ele tá vamos dizer assim lendo o que que tá acontecendo na Inglaterra na Rússia na Europa não sei o que tal e ali ele traz vamos dizer assim nos trechos dele hoje por exemplo na China eu tô falando isso com base no que eu leio nos artigos dos chineses mesmo não dos europeus tudo mais as bases de dados das universidades e tal aí os os escritos aí gente tá tudo em chinês então tipo quem quiser encarar manda a brasa o que que eles falam que o Ei Wan ele é um cara que marca vamos dizer assim esse nas guerras do ópio o ponto inicial do século da humilhação e 49 o ponto final do século da humilhação o mal então esses dois caras aí o Ei Wan o que que ele faz ele bota em discussão a questão da ciência da tecnologia da educação da cultura e também da vamos dizer assim do uma discussão geral vamos dizer assim ele chega a dizer por exemplo ele chega a dizer por exemplo criticar a condição das mulheres na China a condição de várias coisas então vamos dizer assim esse é um cara que ele tá em diálogo com o Hanfudi também e ele é um cara que tá vamos dizer assim discutindo ainda mais com o Hanfei entende por isso que eu falo que do meu ponto de vista esse é um cara que tá ali num momento e agindo também ele encarou várias guerras e tudo mais ele pra mim é um elemento importante junto com a rebelião dos Taipins por exemplo o que que você pensa desse o que que você acha disso daí você concorda discorda manda na brasa aí que eu concordo de certa forma eu fiz a observação do Hanfudi em relação ao confucionismo não tanto sobre o Hanfudi mas sobre o confucionismo que confucionismo tem claro um significado muito reacionário também mas tem em todo o desenvolvimento do confucionismo sobretudo a partir do pensamento do Mencio um desobramento político e coletivo que tem um lado potente então quando há uma retomada do confucionismo na China muita gente no Brasil lê necessariamente como algo quadrado como algo propriamente volta às tradições mas há um aspecto também bastante bastante importante nisso né e a minha menção ao Hanfudi que ele foi uma figura importante já desde o século XIX lá quando teve aquela retomada em Hunan até a própria figura do Guo Songtao também no século XIX que foi o primeiro embaixador chinês no Reino Unido que ele era de Hunan e aí tem essa retomada mas foi mais uma observação em relação à natureza do confucionismo e o que ele pode significar na China também então às vezes a gente pode ter uma movimentação da China em direção a um confucionismo só que a gente tem sempre que se perguntar qual confucionismo e o que no confucionismo que está sendo debatido nesse cenário trocando em miúdas eu acho que o que o partido tem pensado é usar o confucionismo para organizar o partido uma máquina que tem 100 milhões de filiados é muita gente quantitativamente proporcionalmente na própria população chinesa é como a gente imaginar um partido político com 15 milhões de filiados no Brasil é uma máquina muito grande e como é que você vai operar a ação efetiva de massas de organização em um país continental eles estão pensando isso então isso conduz a um afastamento de debates mais abstratos e às vezes até importantes na filosofia e cair em pontos mais práticos da filosofia chinesa não somente em escolas que sejam mais práticas como aspectos dessas escolas que conduzam a aplicação do pensamento o que acaba juntamente com isso fortalecendo o marxismo também pela sua própria natureza João o João está com a mão levantada tem um tempo então por conta do tempo eu vou focar nas questões eu queria fazer umas três Hugo eu acho interessante uma das coisas que não sei se você já passou para essa pergunta mas uma coisa que eu achei interessante na sua fala pensando que você não é só um marxista ou um marxista da China mas alguém inserido no debate marxista que também está sendo publicizado eu vejo em você um aspecto de centralidade e uma coisa que eu achei interessante na sua fala que eu não lembro de ter visto em outro momento talvez eu tenha visto mas não foi tão significativo é essa questão de trazer outras referências além do cânone europeu o cânone europeu para debater para construir uma perspectiva sobre o marxismo sobre a história sobre a filosofia a gente aqui eu a Júlia o Carlos a gente faz parte de uma associação que tenta construir uma perspectiva intercultural e filosofia a gente tem pessoas marxistas não marxistas a maioria não é marxista a gente tem alguns marxistas eu me incluo nessa e eu acho interessante essa sua perspectiva gostaria que você comentasse como está sendo essa como está sendo trazer essas novas fontes novas referências para construir uma perspectiva marxista eu acho que isso é interessante até pensando no Brasil que tem muitas fontes muitas referências interessantes que não estão sendo aproveitadas olha eu acho que uma coisa que eu piorei um pouco na pandemia até pela urgência e pela situação que a gente caiu é que aqui no Brasil a gente está pensando o Brasil em termos europeus e pensando o marxismo o marxismo internacional o marxismo ocidental ele se aviltou em grande medida ao longo do do século XX ele se tornou uma ideologia no pior sentido antes já tinha se tornado ideologia na União Soviética e se tornou uma ideologia de uma burguesia uma pequena burguesia sedentária acadêmica e que quer simplesmente sentar num café parisiense e ler um jornal isso não funciona nem mais para a realidade europeia isso é uma traição do próprio pensamento do Marx e aqui para a gente no Brasil se lascando sendo mordido por rato três vezes ao dia morrendo de covid a gente tem obrigação de pensar se a gente acredita que o socialismo pode ser uma saída para essa bandalheira e eu acredito que sim nada me levou até ou nada me convenceu do contrário até hoje esse socialismo tem de ser pensado em termos que concebam a singularidade brasileira no tempo e no espaço na cultura do Brasil não tem como imaginar como muita gente imagina que o Brasil ele padece de uma chamada esquerda primeiro mundista que são marxistas e anti-marx por definição são figuras que tentam imaginar que basicamente vai ser o desenvolvimento do norte global que vai chegar aqui que vai consertar aqui só que esse desenvolvimento do norte global tem que ser hegemonizado por uma ideia ou outra que não seja o liberalismo que não seja a extrema direita isso aí contradiz tudo o que se desenvolveu em matéria de ciência do imperialismo que essa inversão que aí eu acho que o mérito está nos russos realmente a grande herança que os russos deixam em matéria de marxismo é colocar e dimensionar corretamente a luz do materialismo que são essas relações de poder no plano internacional quando eles pegam a geopolítica e viram ela do avesso como ciência do imperialismo é uma coisa que o Mao se utiliza muito bem já baseado nessa leitura pretérita chinesa e ele organiza muito bem tendo em vista um país continental literalmente então eu acho que a gente tem um desafio que eu acho que a experiência chinesa não ensina que a gente só tem de aprender ou talvez a gente tenha de aprender alguns elementos da cultura chinesa que a gente não conhece a gente deveria conhecer é o maior e o mais antigo país do mundo é o principal parceiro do Brasil a gente não conhece nada eu tenho um amigo que fala sobre China com toda certeza que não reconhece um ideograma olha como a gente está num cenário eu não estou dizendo eu estou aprendendo estou estudando para caramba agora mas uma coisa que eu me dei conta é como se tivesse um chinês que quisesse pontificar e dizer qual o futuro do Brasil e não reconhecesse a letra A eu não estou falando de escrever estou falando você reconhece a letra A e o infeliz ia dar uma opinião em chinês sobre o Brasil e não ia saber o que é a letra A o que é a letra B a gente está cheio de especialistas em China no Brasil que não reconhece A e B não sabe sabe acha que o Buda era chinês então acho que a gente tem uma obrigação isso é entender procurar entender esse fenômeno que a gente tem de entender esse fenômeno e a gente está privado de entender esse fenômeno por elementos de ordem ideológica que a pior parte do imperialismo não é aquilo que a gente não consegue fazer por conta dele mas a gente acha que não deve fazer o que a gente não consegue porque tem todo um véu ocidentalista imposto para a gente de cima para baixo e tem um outro elemento que é tentar imaginar o que seria então um socialismo com características brasileiras o que leva a gente não somente pensar o marxismo mas pensar o que é o Brasil haja visto que a gente pensa o Brasil tantas e tantas vezes sobre paradigmas externos pode ser que isso não conduza a nenhuma solução para o estado de coisas em que a gente se encontra nem resolva o problema do marxismo mas ajuda a gente a entender uma porção de coisas que a gente não está entendendo e que a gente está morrendo por conta disso a gente está morrendo e se a gente não for capaz de fazer esse mínimo esforço do intelecto a gente vai morrer Quer mandar outra aí João? Ou Marcos? A minha outra pergunta é sobre a chegada do pensamento Marx e Engels na China você comentou que o Mao Zedong ele meio que faz parte de um segundo ramo dessa recepção do marxismo na China pelo que eu entendi ele não estava ligado a uma espécie de elite intelectual chinesa ou pelo menos ligada organicamente eu queria saber mais sobre isso como foi a chegada do marxismo na China e qual é o significado também acho que é uma coisa importante o significado dessa recepção que o Mao faz Olha tem coisa o marxismo ele vai sendo promovido na China na virada do século Marx e Engels são mencionados e isso leva muito interesse porque a intelectualidade chinesa basicamente ela vai concordar com a coisa na virada do século a dinastia Manchu ela não vai durar e nós não queremos uma outra monarquia não é essa a solução para a China então o pessoal todo começa a ler muito Marx por esse caminho que vem do Japão você sempre tem de imaginar essa rota japonesa do marxismo a filosofia ocidental sendo traduzida no Japão em termos que são comuns entre China e Japão pela filosofia chinesa pela escrita japonesa num diálogo possível num segundo momento você tem uma parte da elite chinesa olhando realmente para o ocidente e indo tentar entender o que é aquela porcaria toda lá em loco vamos ficar ali a ideia de modernização uma turma que como Goh-Sontal que eu citei agora há pouco eles vão olhar a coisa do desenvolvimento na China e isso leva alguns líderes do pensamento chinês a terem um referencial europeu e num segundo momento com o sucesso da revolução russa a turma vai para a União Soviética então tem esse caminho da turma mais antiga ali olha a gente estudou no Japão a gente rompeu com o Japão a gente está meio que aqui dentro e fora do Gomindan com a figura do Sun Yat-sen que era um pai da pátria ele próprio o Sun Jonshan em chinês ele próprio Jonshan por quê? porque ele traduziu para o chinês o nome que ele adotou no Japão na Kayama que é Jonshan em mandarim e aí tem esse caminho japonês tem o caminho europeu e tem o caminho russo dos 28 bolcheviques os jovens bolcheviques chineses que foram estudar lá aí tem essa coisa de um marxismo na China que ele é meio de fora para dentro e ele é muito assim olha vamos pensar a China desde fora e dá totalmente errado em 27 e 28 e aí a outra turma o Chun Enlai e o Ten Xiaoping o Chun Enlai de uma família mandarinesca formado e educado para pensar o Estado o Ten Xiaoping de uma originária de uma burocracia média ele que também não era o Ten Xiaoping o Ten na verdade era raca né meio sishuanês meio raca ele não era um chinês como um Han Han e o Mao um cara lá de Rumã só que o Mao ele é um cara que está no interior bicho do país a língua materna do Mao não é o mandarim a língua materna do Mao era o velho Xan o Hunanês do interior arcaico aí ele aprende o Hunanês moderno em Xanxá quando ele vai estudar e aí ele vai ter contato com outras línguas do sul como o Cantonês e o Escambau e com o Mandarim que ele falava do jeitão dele então o Mao ele é muito um cara que é obviamente um trabalhador um camponês até porque era impossível na China pela organização que ela possuía com a monarquia que um trabalhador fosse se tornar ele é o líder mas ele era de um extrato digamos médio baixo que teve oportunidade no entanto de entrar na universidade e era um pedagogo acima de tudo isso também é um fato um pouco curioso e a partir daí quando cai a turma original que era a primeira liderança lá em 27 e 28 a turma do Mao assume o poder você tem uma turma que olha para a cultura interna é uma turma que não é deslumbrada com a Europa com o Japão com os Estados Unidos é uma turma que olha com respeito está interessada em modernizar está interessada em copiar mas ninguém ali acha o Mao vai dissimular muito bem a relação dele com o Stalin mas o Mao em nenhum momento vai ser um servo do Stalin que vai querer aplicar o modelo soviético tanto não aplicou que a China está aí até hoje para contar a história e a União Soviética não então não é trivial não foi ocasional que levou a China a durar até aqui e a União Soviética ter terminado como terminou então é esse o caminho que você precisa entender o marxismo ele chega no comecinho do século XX na virada é um fenômeno que vai se popularizando em algum grau até a revolução do Shanghai em 1911 e isso se torna algo que chega por três caminhos Europa Japão e União Soviética em um dado momento mas o que vai dar certo mesmo na China é aquilo que é desenvolvido efetivamente sob bases e termos chineses e nesse sentido o Mao tem uma contribuição muito importante e é um marxista no sentido próprio do termo um homem da prática e da teoria um homem para quem prática e teoria não formam não são duas coisas são duas coisas que derivam da primeira sabe por que Carlos porque um divide em dois ele é porque ele é porque o Mao ele é essa figura e é esse caminho que vai ajudar a construir esse marxismo chinês a doutrina marxista a maquete de UI e está aí até hoje muito bom muito obrigado Marco eu ganhei Marco sobre o seu comentário sobre os governos mais recentes como foi a discussão sobre marxismo e leimismo pensamento mal nos governos de Adesemim e Rujental eles no fundo vai lá eles tem uma ruptura com o Mao né Deng Tian Hu mas eles não são anti-marxistas até o talo não né o que eu diria que Tian teve uma preocupação muito grande em salvar o socialismo chinês mas uma obsessão muito forte na economia o pensamento de Tian era organizar o partido organizar o partido como uma máquina com meritocracia com mecanismo de queda para não virar a patifaria que virou o partido soviético que no fim das contas a União Soviética terminou sendo dirigida pela KGB a União Soviética é um caso patético de um país que terminou sendo governado pela inteligência parecia um império mongol lá que tinha o código do Gengis Khan que ninguém conhecia a União Soviética é essa coisa patética nos seus extertores o Tian tinha uma preocupação muito grande de que também não era possível que tivesse ali um rei filósofo como Mao até porque Mao só teve um só vai ter um pode ser que tem alguém melhor que ele pode ser que tem alguém pior que ele mas tinha o Mao ali sendo essa figura que formulava que governava e o Chun-Elai como primeiro-ministro segurando o rolê governando apesar dos atritos entre eles o tempo inteiro mas uma hora quando o Mao ia derivar ali no pensamento o Zhou ele estava mantendo a máquina em algum grau funcionando trocando gente fazendo gente subir fazendo gente descer e eu acho a gente vai até publicar um livro na autonomia até em fase de tradução a esse respeito como pensam os líderes chineses do Kun e o Jean é o homem mesmo de ter essa preocupação a preocupação política tem que ser fazer o feijão com arroz tem que ser uma preocupação de organização e a economia bicho pau na máquina desenvolveu o mercado mas não ser tonto como o Deng Xiaoping que passou a bola para uma molecada que queria dar um golpe um alto golpe e derrubar o socialismo ali dentro e por pouco não deu e quem impediu o golpe contra o comunismo na China foi o Tian Zeming que era prefeito de Shanghai na época e o Tian Zeming ele passa o poder para o Rujintal que é um sujeito como isso é um ponto curioso também na China o partido comunista desde o começo tinha dois tipos de pessoas gente que veio de um extrato médio baixo da sociedade e até do campo e gente que veio de famílias nobres o Hu ele é uma pessoa de uma família embora Hu tenha um significado terrível em mandarim é bárbaro é uma família muito tradicional que foi muito importante na dinastia Min por exemplo tem ancestrais do Hu que foram almirantes e o Hu ele foi um continuador do trabalho do Tian Zeming mas eles tinham um plano do que? lideranças impessoais que iam ter governos com término em torno de 10 anos que iam passar a faixa e que iam ter uma organização de longo prazo em torno de uma produção econômica para exportação num ciclo que levaria muito tempo ainda porque o ocidente dependeria da China para comprar produtos com baratos não produtos com alta eficiência o que que deu errado com o Hu a crise de 2008 provou que os ciclos são muito mais curtos e que é necessário ter uma liderança mais proativa e a ala do Tian Zeming e do Hu Jintao se provou sem um caminho houve uma disputa interna encarniçada entre o Bush-like depois foi acusado de corrupção foi defenestrado e o Xi Jinping que era tido como uma figura até mais conservadora e também a figura do Li Keqiang que é o primeiro-ministro que é uma figura muito importante nesse arranjo então eles vão retomar uma temática de não neo-maoísmo eu vejo que tem um caminho próprio aí Tian Shigong mostra que tem um caminho próprio eu acho que apelar uma certa metafísica do budismo é uma coisa meio própria do Xi também e eles têm uma preocupação assim mais socialista de achar que precisa tomar atitudes de mais curto prazo de mais contundência e com mais ênfase nesse sentido o Xi ele se provou uma liderança mais assertiva com as massas porque ele é construído para ser uma liderança pessoal mas a força da liderança pessoal dele é justamente porque a pessoalidade da liderança de Xi é uma encenação ele é uma figura profundamente coletiva na forma de decidir e ele está enraizado num nexo de relações familiares e pessoais com o partido da onde vem a mãe dele que está viva até hoje e o pai dele e foi um grande revolucionário chegou a ser vice-premier da China e foi quem criou essa cidade aí de Shenzhen Shenzhen era o Li era o Xi Hongjie né foi um grande uma grande figura e o Xi ele está nesse campo que ele está digamos assim à esquerda do Tianzemin e do Rujintal e estaria talvez à direita do que o Mao dizia talvez mas é importante ressaltar que o Tianzemin e o Rujintal eles não foram traidores do marxismo leninismo na China eles foram sustentadores ao modo deles se não fosse o Tianzemin no final dos anos 80 o socialismo real teria caído ele foi a principal liderança na sustentação do socialismo real mas o caminho que ele trilhou esse caminho xangainês se provou pela crise de 2008 insuficiente e eles não tinham um plano B o plano B quem ofereceu foi a turma do Xi e por isso que o Xi virou presidente porque antes de se tornar líder ele estava ali oferecendo soluções e falando gente a gente tem de fortalecer o mercado interno a gente não pode se amedrontar com pressão ocidental para não ter um desenvolvimento tecnológico a gente tem de fazer uma coisa que eu acho muito interessante no atual governo da China e é mérito do Liketian também que é investir no topo e na base aqui o meio da pirâmide a China tem muito bem é uma indústria que inicialmente vai se desenvolvendo que é digamos a indústria como a gente imagina a indústria mas tem um problema grave na China de desigualdade porque o campo estava abandonado e a turma do Jiang Zemin e do Hu achavam que era bobagem investir no campo e é o Xi e o Li que vão fazer investimentos muito fortes no campo para incluir a zona rural da China enquanto zona rural na China moderna e desenvolvida num processo que ainda está em curso que fez a desigualdade da China cair enquanto a desigualdade do mundo aumentou nos últimos 10 anos e do outro lado investir no topo tecnológico no topo não é ficar perdendo tempo a siderúrgica a China tem um monte ok funciona se a siderúrgica for para o Vietnã tudo bem também um certo grau não é uma ameaça agora o que a China deu um giro e conseguiu colher frutos muito importantes foi o desenvolvimento na ponta tecnológica o que é uma temática de certa maneira no China mais marcadamente leninista muito aquele impulso leninista na tendência no topo material e prático do que é a tendência de inovação econômica e eles têm então tudo bem não precisava vamos ter aqui a fábrica de fazer computador bacana mas a gente tem de dominar determinados hardware básicos e inovação em hardware inclusive para softwares e desenvolver um pouco a tecnologia mais avançada disso daqui para pegar os ocidentais ali na curva mas eu não acho eu acho que tem todo o pensamento chinês é calcado na ideia de ruptura como um contínuo então perguntar para eles se teve ruptura ou continuidade eles vão dizer olha não é bem assim que o mundo funciona agora nos nossos termos teve muito menos rupturas na China do que se imagina mesmo agora embora sejam momentos diferentes eu diria isso parte dessa disputa pela ponta tecnológica tem muita coisa relacionada com as tensões no estreito da área de Formosa Taiwan é muito mais uma provocação contra a China menos do que Taiwan em si por mais que Taiwan domine uma série de tecnologias ali que tornou ela estratégica para o mundo mas a questão Taiwan é uma coisa que sempre existiu na China que é o lugar para onde a dinastia derrotada foge não é um problema para Pequim que tenha Taiwan se tornar um posto avançado de uma potência estrangeira bárbara que ameace a China e a China é utilizada dessa forma pelos Estados Unidos e muita gente está ali eu diria que não é eu diria que Taiwan é disputa estratégica militar mas a observação que eu faria é o seguinte muita gente está duvidando da China mas pode ser que a China ataque Taiwan de uma maneira muito dura em menos tempo que muita gente imagina e vai ter sido um péssimo negócio para Taiwan sobre Taiwan como funciona ali o governo lá depois do do Jajin como é como funciona o sistema lá dentro da ilha é tipo a Coreia do Sul cara só que é diferente do Japão o Japão nem isso consegue ser o Japão tem o Jiminto que é o partido liberal-democrata que é controlado por facções de direita que se organizam de cima para baixo onde o establishment político japonês se organiza em torno daquela coisa que é a casa imperial japonesa na Coreia do Sul em Taiwan tem digamos um partido liberal e um partido de direita que no caso de Taiwan é o Guomindan é a ala direita do Guomindan que fugiu para lá com o Chiang Kai-shek o Chiang o Chiang o Chiang o Chiang o Chiang o Chiang em chinês é o Chiang Kai-shek o nome dele mesmo mas Chiang Kai-shek como ele é conhecido em Taiwan que era o epíteto então Taiwan tem eleições democráticas mas Taiwan tem um problema Taiwan tem minorias étnicas chinesas que adentraram lá em aliança com o Guomindan era gente do Guomindan de direita que foi para lá e alterou o equilíbrio tem uma população indígena tem povos taiwaneses autóctones e tem um povo chilinês de várias regiões da China que foram para lá por conta do advento da revolução de 49 e tem eleição Taiwan foi uma ditadura onde o Chiang Kai-shek foi um ditador durante muito tempo e a partir dos anos 70 passou a ter uma certa abertura ele morreu o filho dele assumiu aí teve outros caras ali aí passou a ter eleição aí tem aquela democracia tipo Coreia do Sul que é menos do que no Brasil a rigor tem lá o deputadinho o parlamento você vota mas não tem realmente um espaço para uma força que vá contradizer o ocidente o partido democrático que está lá no poder é uma filial do partido democrata americano e o Guomindan hoje se reinventou como um partido de direita tipo trampista então é essa disputa que tem então a presidenta lá em Taiwan ela é lida como centro-esquerda mas ela senta para falar com Trump com Biden não é boa porque o lance dela é anti-China só que a postura dos liberais em Taiwan é separar Taiwan da China talvez enquanto o Guomindan quer que Taiwan continue sendo parte da China porque o Guomindan tem esperança deles voltarem ao poder mas aí isso já virou folclore esse governo atual está esse negócio muito da curva porque teve um momento que Guomindan e a China continuaram e começaram a ter um diálogo mas sempre teve tem um Guomindan na China China não é um país partido único partido único na China é a Frente Unida tem um Guomindan na China a viúva de Sun Yat-sen ficou ao lado do Mao a viúva de Sun Yat-sen é a segunda ou terceira pessoa que o Mao agradece quando ele funda a República Popular da China aliás porque o pensamento do Guomindan da base do Guomindan era um pensamento de esquerda pelo menos do nacionalismo popular a galera fica um pouco do lado do Chiang Kai-shek mas depois eles rompem com o Chiang Kai-shek com a família Song e vão ficar do lado da Song do bem a Tim Lin Song Song Tim Lin que fica do lado do Mao e boa parte do que era a base assim fica na China e até acaba se fundindo com o Partido Comunista uma parte vai para o Partido Comunista outra parte até hoje é do Guomindan na China Continental vamos encerrando por hoje qualquer coisa estamos aí muito obrigado Maravilha muito obrigado Hugo e essa foi mais uma roda de conversa muito produtiva do meu ponto de vista então gente a gente fica por aqui até a próxima então pessoal obrigado muito obrigado 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 até a próxima tchau